e não com mais um vídeo de word of firecraft e hoje a gente vai falar do rogue assassination gente rogue mudou bastante né né vocês deram uma olhada vamos já falar que ele mudou porque tem algumas coisas que as pessoas não sabem que é bom falar o que que eu vou falar primeiro tá vamos começar antes você tinha o multilate tá você tinha o dispatch aquelas que você chegava em 35 por cento tipo o executezinho sabe e aquele o proc do blindside que todo multilate você dava tinha chance de vem tudo embora você tem multilate eiii né eiii ataca as duas armas e play beleza o garrote que era uma skill que você só usava invisível que é o que você dava silence e dava um bleed agora é uma skill normal você solta ela visível dá um bleed e se você solta ela invisível ela dá silence junto com o bleed então é a mesma skill só que tem esse detalhe tipo ela é da rotação agora só que se você usar invisível vou dar silence no cara certo a outra coisa importante o vendetta que é o cooldown ele tá fora do global cooldown antes você quando usava rodava suas skills agora quando você usa não roda tá só roda ela tá vendo dois três g tá vendo ou seja eu posso usar ela junto com todas as outras bagaças tá eu tô tá eu ignora esses tá o que que a gente vai ter smoke bomb saiu tá é muito importante que isso agora um talento pvp e só do sub eu mas não importa saiu e a gente tem é a gente tem duas mudanças no energy antes você tinha o relentless assault tá que é o que os outros rogues têm na verdade que todo rogues tinha antigamente e quando você usava um finishing move ou seja quando você você gastava os seus combo points você recuperava o energy tipo você tinha 20% de chance por combo point ou seja se você usasse com 5 100% para você recuperar tipo 40 de energy mais ou menos e um combo point se não me engano mas você recuperava o energy ou seja toda vez que você soltava um finishing move você ganhava o energy de volta mais ou menos você não tem isso no assassination ok o assassination agora ele só tem a uma skill que era diferente isso aqui o venomous wounds ele tinha a chance de dar um poison toda vez que dava lá ou era uma skill diferente agora isso é a sua skill esse é o jeito de você regenerar energy e o que que isso faz você vai ganhar 7 de energy cada vez que um bleed esses negócios que sangram dão dano em alguém com um poison então primeiro eu tenho que dar o poison no adversário ok então vamos lá vamos colocar o poison aqui já tem mas eu vou colocar de novo vou dar poison no tio tá pois eu sei ok vamos gastar meu energy vamos gastar meu energy eu sei que o combo point aqui eu só quero gastar o energy tá agora tá vendo que meu energy tá regenerando normal ó 20 30 ok normal no momento que eu der um bleed vamos soltar um bleed ó ele vai dar uns pulos de 7 ó tá vendo 70 80 90 no 100 20 ou seja cada vez que meu bleed der dano em alguém com poison não pode ser alguém sem poison tem que ser alguém com poison ok eu ganho 7 de energy outra skill que eu tenho é a posse a posse a posse knife eu solto gasto 40 de energy flá eu ganho um combo point e eu aplico tanto meu poison letal quando meu não letal são dois tipos de posse não que você tem até aí já tinha ok então outra coisa que é importante você é você notar e você ganha 7 de energy para cada bleed ok então vamos vamos mostrar aqui umas coisas ó para cada então por exemplo eu tenho garrote que é um bleed rupture que é um bleed tá então vamos lá eu vou dar rupture eu vou dar garrote e eu vou gastar meu energy ok olha como ele sobe vamos soltar isso aqui também mas olha como sobe agora porque eu tenho dois bleeds é 7 de energy para cada bleed ok e tem outras coisas que fazem você ter mais bleed para cada um você vai ganhando 7 de energy isso é acumulativo para os bleeds diferentes ok lembrando que se você colocar em outras pessoas também dá ok isso é importante outra coisa importante de você ver ver esse se eu feito mudou o pessoal leu e acha que é a mesma coisa não é o que que isso faz toda vez que eu antigamente toda vez que eu gritava com habilidade eu ganhava um ponto adicional ok agora é toda vez que eu dou um crítico com um ataque melee que gera combo point você fala ricardo mas não é a mesma coisa não e eu explico porque antigamente o mutilate o mutilate você ataca com as duas adagas só que é uma skill ok ele dá dois combo points dois combo points ok dois combo points antigamente se o mutilate gritasse não importa qual arma ou se as duas eu ia para três combo points agora se no mutilate eu critar com uma arma e com outra arma eu vou para quatro combo points entenderam porque aqui é toda vez que eu crito com um melee ataque que gera combo point são dois ataques o mutilate são dois ok isso que é importante você descobrir você notar olá tá vendo um mutilate quatro é isso que eu queria explicar sorte que não fiquei batendo que nem um idiota tá vamos entendeu ou seja isso mudou isso é importante porque mudou ok isso é bem é bem legal isso aí isso é bem bacana outra coisa os rogues tem esse crimson vai agora que simplesmente você clica ele não tem mais aquele recuperate que ficava é da base e você tem 30 segundos de cooldown você toma 30% do seu máximo hp em seis segundos super simples lembra que o rogues tinha o crimson tempest o assassinato não tem o assassinato simplesmente tem o fan of nives ok deixa eu ver o cadê eu queria falar de outra coisa mas eu esqueci mas o artefato o artefato é beleza o meu artefato o que ele faz isso aqui é interessante ele é um uma skill que gasta energy ok vou mostrar para vocês aqui ó eu bato filhado ok não dá combo point desculpa desculpa não dá combo point e ele fica com poison no cara tá vendo ó ali tá vendo ó ó 15 mil 15 mil ok porque ele tô com 30 super simples ele é um ataque que simplesmente faz isso ele dá 84 de dano de natureza e ele vai dar 100 mil de dano em 14 segundos não gera combo point a gente não faz nada é isso porém toda vez que eu aplico um poison nesta pessoa letal eu aumento dano em 15% 15% lembrando que o mutilate ela tá com as duas armas tem duas chances sabe tem várias várias maneiras de você aumentar isso aí mas vamos eu vou mostrar o básico para você então eu vou soltar esse aqui e aí eu vou bater de longe ó tá vendo que a gente tem o 15 ó e vamos lá lá a gente vai ficar soltando duas três quatro cinco ó 28 28 28 você vê como subiu bastante o dano e é exatamente isso entendeu então cada vez que você aplica um pois olha aumenta em 15 por cento isso é bem bacana tá o que mais a gente tem para falar aqui acho que vamos vamos falar dos talentinhos já né vamos falar dos talentinhos que o rogue ficou interessante eu cliquei no pvp tá gente tem a primeira linha primeira linha super básica a gente tem o master poison que aumenta o dano dos meus poisons um em 40% tá e dos efeitos que não dão dano no caso slow em 20% ok ou no que você vai ter outros aqui e aumenta esses efeitos em 20% super simples a gente tem o elaborate planning que toda vez que eu dou um finishing move tá ó por exemplo vou dar o enveno eu ganho um buff de 12% de dano por 5 segundos então toda vez que eu dou um finishing move eu bato 5 segundos 12% a mais de dano super simples super simples e a gente tem nosso amigo hemorrhage que é uma skill que você tinha antes ok e aqui a gente tem um que é simplesmente uma skill que você clica gasta 30 de energy dá um combo point e você dá 13 mil de dano físico e aumenta o bleed que as pessoas que esse cara toma em 25% tá então se eu der o hemorrhage aqui nesse cara ele vai ficar com esse debuffzinho eu der o garrote ele vai apanhar 25% a mais deste bleed tá todos os bleeds que essa pessoa tem ele vai apanhar mais super simples tem nada nada difícil de entender isso aí na segunda linha é a nossa linha antiga do 15 então a gente tem quando eu fico invisível eu ando 20% mais rápido e as minhas habilidades dão 50% a mais de dano ou minhas habilidades que precisam de stealth eu posso usar três segundos depois de ficar invisível então se eu ficar invisível eu solto a magia pelos três próximos segundos tudo que eu soltar vai ser considerado stealth além disso garrote dá 100% de dano ok faz meu garrote dar 100% de dano a mais e não tem cooldown quando você usa em stealth ou três segundos depois super simples então por exemplo garrote 193k garrote e olá olha quanto ele dá dano agora certo se eu soltar nele com stealth ele vai ficar com 100% de dano super simples soltando invisível dá 100% de dano sucesso de bilheteria e o que a gente também tinha antes que é as habilidades quando eu estou invisível custam 50% de energia menos tá aí beleza aí no nível 45 eu vou da direita para a esquerda a gente tem o opa o vigor que aumenta o meu energia em 50 você tá vendo que eu tô em 170 eu tenho 120 eu vou para 100 eu vou para 50 a mais de energia e eu tenho 10% a mais de energia regeneration ou seja eu ganho mais energia passivamente e eu tenho mais energia no total a gente tem o anticipation que a gente já tinha o que que eu tenho eu posso ter o máximo de oito combo points então tá vendo que eu tenho cinco beleza a gente já tinha esse talento então tá vendo que eu tenho cinco aqui né ah que legal eu vou soltar mais um plau opa 1 2 3 tá vendo que eu tenho oito combo points só que se eu gasto as minhas skills minhas skills tem lá de 1 a 5 então eu soltei eu ainda só solto ela com 5 combo points ok isso é muito importante você 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 saber por quê porque o nosso talento da esquerda é diferente porque o anticipation você já tinha antes é todo mundo conhece todo rogue conhece esse talento é o que a gente deixa de errar é fé você usa para não perder combo point ok só que a gente tem o novo talento que chama deeper strategy que que você acontece eu posso ter um máximo de 6 com bom então tá vendo que eu tenho 6 como ponto aqui não é 8 é 6 porém porque os meus combo points minhas habilidades que gastam combo point elas vão ter um outro nível que é o sexto nível e eles dão 10% mais dano ok então por exemplo rupture eu vou ter um outro nível tá vendo ó vamos ver aqui ó rupture com 5 pontos a 473 mil de dano ok opa 5 pontos 394 aqui 473 e tá vendo que ele tem um sexto ponto que dá 662 mil de dano mesma coisa que o kidney shot o kidney shot você tem stand 2 de 3 de 4 de 5 de 6 só que eu tenho uma pressão de 7 isso todos os meus combo points tudo que você finaliza tem ali ó tá vendo 117 para 6 segundos 140 para 7 segundos então você ganha um sexto nível dos seus finishing moves é bacana no nível 60 a gente tem o cheat death que a gente já tinha que quando você vai morrer você não morre ok você fica com 3 segundos de você toma 70 85 porcento menos de dano você tem o elucinus também a gente já tinha você da feinte você toma 30 porcento menos de dano ok e a gente tem o lit em poison que antigamente você batia e recuperava a cap e agora ele te dá 10 porcento de lit então por exemplo eu solto aqui eu ganho 10 porcento de lit ok quer dizer que tudo que eu bato 10 porcento eu recupero é diferente é diferente tudo que eu bato 10 porcento eu recupero tudo ok então por exemplo garrote tá vendo que ele tá dando dano ali eu tô recuperando aqui né então não é só meu auto ataque não é só o poison quando a dano eu tenho 10 porcento de lit 10 porcento de tudo que eu bato eu recupero de vida é bem diferente ok no nível 75 a gente tem o internal bleeding que é o que você antigamente já tinha quando eu dou kidney short eu dou um bleed lembrando que é um bleed tá vamos dar naquele damezinho que toma stun ok então por exemplo ó dei poison nesse mocinho ok e a gente plau estuda nois cara tá vendo que o bleed tá dando energy ou seja contra jogadores e contra ads que tem que que tomam isso você recupera mais energia então isso funciona para sua passiva de energia o server vai dar reset 14 então calma a gente termina a gente tem pessoas com disable tomam 10 porcento a mais de dano a gente também já tinha isso e o tag que a gente tem que eu reseto o cooldown do garrote quando um alvo morrer com garrote por favor tô explicando moço dá licença ok então o garrote tem 15 segundos de cooldown se alguém morre com com garrote nele reseto o cooldown a linha do 90 é a linha que não quer tá dando away porque a gente vamos da esquerda pra direita tá a gente vai ter o agonizing poison que é um poison relativamente interessante o que que ele faz toda vez que eu bato no nosso amiguinho ele vai ter uma chance que ele toma uma porcentagem a mais de dano tá das skills que dão um poison do roio então por exemplo ó tá vendo ele toma 22 por cento de dano a mais das minhas skills que dão um poison e estaca 4 vezes só que detalhe essa skill fica no lugar do meu poison principal ok fica no lugar do meu poison principal e outra coisa essa skill aumenta com o meu master e quanto mais master eu tiver mais essa porcentagem aumenta ok está com a quatro vezes super simples não dá pra não dá pra se confundir o alacrity toda vez que eu der um finishing move eu ganho eu tenho uma é um porcento de chance por combo point eu vim tenho 20 porcento de chance por combo point de ganhar um porcento de haste por como então por exemplo aqui ó cinco coisas seis quer dizer gastei plau um porcento de haste ea gente vai conseguir sacar a gente consegue sacar isso aqui tá vendo ó de novo ó dois porcento vamos lá então cada vez que você solta uma habilidade você ganha um porcento de haste e vai estacando até 20 vai até 20 porcento de haste ok é só uma coisa que você vai ficar enquanto você consegue consegue bater você continuamente vai ter 20 porcento de haste no momento que você parar de ter combo finishing move você para de ter o haste e a skill essa skill eu preciso explicar direitinho ela tá eu vou trocar isso aqui porque eu vou explicar direitinho o que ela faz no momento que você solta só tem 45 segundos de cooldown no momento que você solta isso os seus bleeds vão dar o dano 400 porcento 400 porcento mais rápido e ele vai pegar então por exemplo se eu dou 10 mil de dano em 10 segundos eu demoro 10 segundos para dar 10 mil de dano só que eu dou 400 porcento mais rápido quer dizer que eu vou dar o mesmo dano só que muito mais rápido ou seja em 2 segundos e meio eu vou dar 10 mil de dano tá então por exemplo e detalhe lembra que a gente tem uma passiva que toda vez que eu dou dano com bleed em uma pessoa com poison eu ganho energy então olha o que essa porra faz tô batendo lá eu dei poison no bichinho ok eu quero gastar meu energy para vocês verem eu vou dar garrote e depois o negócio ó garrote gastei o energy agora dei rupture e cliquei ó meu energy subindo ó olha o dano ô caceta deu ó ó meu energy subindo eu tô tentando gastar vamos tentar de novo tá difícil aqui a vida ó eu vou dar rupture eu vou gastar o energy da rupture e gastar certo rupture e hemorrhage olha meu energy vocês viram o rupture ele some de tão rápido que ele dá o dano de tão rápido que ele dá o dano você come o seu bleed só que ele dá muito dano muito rápido então e você gera muito energy todo o energy que ele geraria inteiro ele gera 400% assim isso destrói tipo destrói a pessoa então é isso é interessante porque você ganha a energia mais rápido e dá o dano que era para ser um dano por tempo vira um burst entendeu uma coisa que é tipo ah daqui a 30 segundos eu vou tomar o dano inteiro não daqui a 2 segundos tomou o dano interessante e a gente vai para a nossa última linha que é super simples que eu vi num rush é aquele que antigamente você dava poison em 3 pessoas ganhava mais energy agora não lembra que eu falei que a cada toda vez que você dá bleed em uma pessoa com poison você ganha 7 de energy aqui você ganha 10 de energy em vez de 7 é tipo quase 40 a 50% a mais parece pouco mas não é a gente tem o market for death que faz a mesma coisa 1 minuto de cooldown solto no bicho ganho 5 combo points se ele morrer reseto o cooldown e a gente tem o death from above que é a mesma coisa que tem antes lembrando que quando eu estou com o deeper stratagem esse aqui também tem o sexto combo point ok então se eu bato aqui no nosso amiguinho a gente tem o sexto combo point do da voadora vux tá vendo que ele gasta os 6 combo points entenderam super supimpa não é mesmo beleza já falei que não tem global cooldown já falei desse negocinho aqui que voa 1 combo point 1 combo point 1 combo point já falei disso tudo mais ok maravilha a gente tem o não falei do shadow step não falei shadow step é padrão agora é base é isso que eu queria falar aquela hora era exatamente isso que eu queria falar o do shadow step bem agora a gente vai para o a quest de artefato se vocês não querem spoiler eu agradeço muito gente não esquece que a gente tem o patreon aqui embaixo entra lá se vocês gostarem eu posso ajudar vocês é individualmente tem replay de heroes of the storm a gente eu faço muita coisa de heroes of the storm tem stream não percam domingo segunda terça e quinta das 9 a 1 da manhã de novo domingo segunda terça e quinta das 9 a 1 da manhã se vocês querem que eu faça coisa do beta do legion eu faço a gente faz dungeon a gente faz arena faz o que for tá e bem vão mandando que eu estou adorando que vocês estão gostando mandem as coisas e tudo que vocês querem eu vou mostrar a gente vai conversar a gente vai mostrar dungeon vai mostrar raid vai mostrar tudo ok eu sou cada um para vocês que ficam vejo vocês no artefato para vocês que não ficam porque vocês não querem spoiler porque vocês são chatinhos tchau tchau e aí pessoas vamos lá agora a gente vai fazer a quest do artefato e a gente vai fazer lembrando começando o assassination ok então a gente de novo andando em Dalaran recebe a mensagenzinha a gente vai ler a mensagem tá a gente tem que entrar nessa aqui eu sou eu sou uma gnominha ninguém ta me seguindo e aí tio the raven calls muito obrigado vamos ali opa esquecemos de fazer o basicão né a gente mira em mim mesmo enquanto isso a gente vai mexendo a gente ta entrando no hall of shadows aqui que é o class hall do rogue já tá a gente já entra aqui no na bagaça e aí jo agora a gente tem que mudar nosso fox também nosso fox vai deixar aqui tipo aqui assim tá bom tá vamos achar o ali tem muito nego invisível né aqui famoso cheio de rogue cadê quem que ta procurando aqui licença tô passando e aí tio ó o cara do só na vibe só na vibe take your ship obrigado trufe vai aqui na minha smart choice eu nem sei eu tô sentado no cantinho assim ai desculpa eu sempre bato o mhm que entende quente não Eu tenho Eu sou Tiquita Para que eu sou Tiquita Preciso tirar meu capacete Meu capacete Só tirando Mano, você participou comigo Lá na porra de Pandaria Você está maluca, está drogada Nossa, nega Mentirosa Deixa eu considerar o seu plano Vamos lá Depois do cataclismo Uhum Tá, esse é do combate A Valira, todo mundo sabe quem ela é A nega do Hearthstone Depois que as O cachorro do Sargrés Gormal Morreu Os Red Lords pegaram as Ok Aí as armas estão com um cara chamado Akari Ok E o Eredar, tá Eu não gosto de Eredar, tudo bem E aí tia, qual o seu plano? Seu plano é pegar As Adagas Que mataram Hum Olha lá Adagarona Que mataram o cara Para quem viu o filme Fica a dica Mas, né Tudo bem The Kingsley Ah tá, essa aqui Ok Tá bom Beleza Legal O plano de vocês Eu estou super pronto Para decidir A gente vai na Adagarona mesmo Super fã do filme Estou ligado Sorry boys Matar No Outer of Torms No Blessed Lands E procura o corpo Por informações A gente vai assassinar também A Felcaller Wheatley Na Haven Hill Em Duskwood Ok Vamos assassinar a galera Ok Então vamos lá Então Go A gente está chegando aqui em Duskwood Tá Mostrar aqui para quem não sabe onde é que é Ó A gente está aqui Tá em Raven Hill Vamos lá Tchururu Cadê você? Na dúvida Vamos ficar invisível, né Eu já sou pequena Olha isso Você está aqui? Não parece que você está aqui não Por que você estaria aqui? É uma casa aleatória Eu acho que você está na casa principal Sempre as pessoas estão na casa principal Não sei nem porque eu entrei na outra Eu tenho que matar a Felcaller Ok A gente é rogue A gente só quer matar a pessoa certa Tá, ela está morta Você matou o meu bicho, velho Você fez minha quest Mano, quanto livro voando Tá, a gente tem que esperar a pessoa renascer Não faz barulho Você já matou Vai embora Olha como eu sou pequiriria Eu sou do tamanho da mesa Vou ficar em cima da mesa para dar o bote Olha lá Morra Morra Ah, olha só Quem diria Um rogue aqui Não pode confiar nesses rogues de hoje em dia, viu Você está fazendo trabalho solo Ah, espertinho, né Vamos agora Para Blasted land É isso, é isso Blasted land A gente vai chegar aqui, ó Nesse cantinho aqui Numa pessoa, tipo, super Não estabelecida Não Solta isso aqui, vai Soltar o vanish Só para falar que eu soltei o vanish Só que eu saí Ai, meu Deus O que farei Vamos soltar isso aqui Para ver o que acontece Não, leet, life, nada Ó, a gente vai soltar Insignate Agora Olha o life da pessoa como desse, velho Ai Outro aqui para você, ó Não vou soltar nem bleed Que não preciso Porque esse cara Isso, vai morrer rápido Não quero Olha, alguém já causou com todas as coisas Uma mensagem codificada Ok Vamos só sair daqui Ah, não O que que você tá Dar o garrote A gente solta o bleed Agora Vamos soltar só isso aqui Para agora a gente fazer isso aqui Ai Isso Se fode Vamos fazer as coisas invisíveis Ah, a gente vai usar o Felcyfer Para decifrar o código da mensagem E onde estão os textos Darkshire Ela não destruiu Eles realmente não destruíram Desculpa, mas Não destruíram Tá, a gente precisa pegar agora A caveira do inocente O sangue do inocente E... Make an attention Tá Em Darkshire Tá Onde tá isso aí? Tudo em Duskwood Tudo em Darkshire Ok Gente, só lembrando que Para você chegar aqui De Dalaran nova Nova Dalaran Ai meu cabelo A Dalaran nova É... Meu cabelo foi fora No meio de Dalaran Você entra numa sala Que tem um portal E tem um portal para Karazhan Como você sai direto em Karazhan Aqui Já fica do lado de Duskwood E do lado de Blasted Land Entendeu? Eles fizeram sempre isso perto Desses teletransportes Uh... Ah, agora sim Como um bom ninja A gente cai no telhado Nossa, tem uma caveira No meio do Black Não, tranquilo Puta cidade tranquila Tem uma caveira Puxa, puta suave Olha os caras Que vêm invisível ali Tá vendo? Esse olhinho aqui Vem invisível Tá vendo? Fica quieto aí Fica quieto Eu vou roubar o Gold dele Só porque eu sou um bom Rogue Uhum É tentar matar essa moça Não quer dizer que eu vou conseguir Deixa eu dar sep nela primeiro Você tá me vendo, tia? Você tá usando o Rex? Olha lá Agora Rupture Inveno Vamos usar o... Ah, eles estão correndo em medo Ah, e o meu Trinket, mano? Ah, não Corre mesmo Corre mesmo Nossa, corre que eu vou... Sorte que você é um NPC E você fica invisível do nada Ai, você nem me viu Eu sou muito pequenininho Pra você Ó, vantagem de chegar em nome Acho que você tá aqui embaixo, né? Você tá com cheiro Acho que tá aqui embaixo Não Quietinho, quietinho, quietinho Essa trepa aqui, hein? Ha! Ha! Eu não sei se isso é alguma coisa Mas me parece alguma coisa Vamos testar? Tá, acho Deixa eu pisar aqui Não Nada Não Enganei Pisei aqui? Não Nada Nossa, tava com cheiro Acho que era alguma coisa Não tava? Toma sep de novo Pra você ficar tranquilo Agora a gente tem que achar a garona Fora de Stormwind Então Para Stormwind Deixa eu só sair daqui E Stormwind Para Stormwind Essa magia A gente vai achar a garona aqui Até a fogueira dela é invisível Pra você ver o quão foda ela é Olha, ela tem até uma fogueira invisível Mano Quando sua fogueira é invisível Você sabe que você é um bom rogue Tá A gente tem que ajudar a garona Pra matar todos os negros do mal Em Stormwind Por que que Você vai estar atrás de mim? Eu que ia pra estar atrás de você Eu tô aqui pra Esse nego quer que eu faça tudo Vai Ó uma tia Shaw E cadê os negros do Elano Aqui na frente de Stormwind? Pff, Blizzard It's Shaw Ok Quem disse? Deixa eu não aparecer Tá, vou aparecer Só pra Ficar, né Mano Eeeh Xinguo, nega Mano Dava pra entrar agora, mas tudo bem Bom, a gente entra voando Eu tinha também na última expansão Smoke Bomb Mas A briga tira de mim Posso ir voando? Não O que me impede de voando? Puta, eu acho que nada Acho que é pra eu ir voando Não Não é pra eu ir voando Olha pra lá Ops Ops Ops, 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 ops Ops Não, 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 não Podia ter usado o Venet e vai pra frente Não, vamos fazer isso aqui correto, vai Ok Vamos só acertar isso aqui Porque tá em ótimos, péssimos botões Ok Tá, tem que parar Porque ele tá olhando ali Ó Olha pra lá Não, foi muito rápido Vai, vai, passa, passa, passa Tá, foi mal Isso Não Ele me viu, me viu Por que que você me viu? Passei Foi, 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 foi Foi, foi, foi Ai, no bem no meio Ai, meu Deus Quanto guardinha Fuck Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa Nossa, quanto guarda Tá, faz o seguinte Olha o negócio ali Ah, não Era bem ali que eu não queria Era aqui É que piscou ali Oi Oi, oi Ô tio Tudo bom? É, eu tô ligado que não foi fácil Não foi fácil, tá Peguei Tá, agora tem que usar a Smoke Bomb lá Do lado Tá, vai Passa, passa O que que vocês estão vendo? Ah Eles estão falando aí Tá, foda-se Não, 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 não 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 Passou Agora o guarda passa pro lado E a gente passa atrás Nice Vai pra lá Isso Sai Você é diferente Oh shit Tem um guarda ali Onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Eu me escondo Aqui, aqui Vaza, vaza, vaza Aí, foi, foi, foi Passou Vai embora Vai pra casa 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 Passei, passei, passei Oh shit É aqui que eu tenho que usar Eu tomo indo pra puta que eu pariu É aqui dentro Aqui, ó Um, dois, três e Smoke Bomb Ops Tá, calma Pickpocket guard Onde eu vou encontrar Então, moço Olha pra lá Eu preciso Olha pra lá Isso, obrigado Eu só Tô Te roubando Posso roubar mais de uma vez, cara? Não? Não Eu já posso Já soltei Tá, tem que soltar em bicho de... Aqui Bicho, guarda, né? Opa Achei Achei Vou ler Eu posso ler invisível, né? Por favor Abre Tá Eu lembro já isso Calma, calma, calma Pronto Pronto Agora vocês continuam Vai Era só Era só pra eu passar Pode continuar Na dúvida A gente tem vênish Se você quer fazer isso Nessas partes Você pode passar com vênish Não é divertido Vênish é tipo Errei Usa Assim é mais divertido Ninja Ninja F*** Tem algum colinho aqui? Não 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 Ah, o guardinho colinho tá ali Falou 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 O que que esses anão Que que é esses anão aqui Sai daqui Porra Não pode confiar em ninguém Hoje em dia Achei que você tava do meu lado Anão Seu idiota Puta Puto O guardinho tá aqui Meu Deus Será que eu posso passar por aqui? Eu posso, né? Mas Eu não tô aqui Olha lá Passei 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 Ah não Não é nada Não é nada Não é nada Não é nada Foi só a sua imaginação Ok? Oh Vou ter que passar Vanish Passei Tipo assim Pickpock Eu tenho picklock, mano Tá aqui Qualquer coisa Pô, achei aqui Pô Agora Ah, olha ninguém Não Que incinerante Puta incinerante É puta negócio Fora de moda, né? Ó Super bleed Ó Não Vamos recuperar um pouquinho de HP Muito obrigado Bleed Reseta Não vai ninguém A gente não vai stunar ninguém ainda Agora vai Primeiro assim Agora assim Agora a gente vai soltar isso aqui Garrote aqui Garrote aqui Isso Perfeito Mano Vamos stunar essa nega Pra ela ficar tranquila? Vamos Dois, três e Ai Receba Ah, não Para de Dar dodge Mano Tá com Invasion Pronto Toma Pode Vamos passar Morre Kenga Tem um pássaro Sai Ai Ai Com guarda Com pássaro Tá Onde Tem que ir? De aqui Hum Tá Vamos pro castelo então Ah não Tranquilo Tipo Suave Eu só preciso Passar pelo mesmo lugar Que eu passei agora há pouco Deixa eu fazer isso aqui assim Ah não Ali Ai Foi Passei 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 Por que que vocês sabem que eu tô aqui? Ah Mó mentira Eu tenho que passar enquanto o negócio tá Ah Que ótimo Sabe que eu consigo pular? Não Eu não vou tentar pular Ai Foi Mano Eu sou um ninja Ah Não 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 Mas o que que é ali? Ah Ah Seus bosta Ih Eu tô ligado aqui Essa negra Sai Sai Não Você não ouviu nada Não Você ninguém ouviu nada Não Para de achar que eu ouviu Ninguém ouviu nada Relaxa que tem uns Falou Só Eu devia ter dado Estadustep Antes né É verdade Eu poderia ter dado Estadustep Várias horas Ah não Mas daí É Não sei Nossa Nossa Como você é bonito Que noxo Transmog Tá aí pra isso Tá Ele tá com Armadura de Stormwind Bonito Que uma maravilha Ai que nego feio Melris Ai Desculpa Tá Como é que a gente vai abrir Nes cara Vamos abrir com o stunano Vamos Vamos stunar Stunou Stunou Garrote A gente vai fazer o seguinte Poison Stunou Sai They're even more beautiful Ah não Vamos espalhar o Poison Espalhe o Poison Tá Morre Ah Isso como o Poison Vamos fazer o seguinte Vamos usar o Coiso Que o Joe já tá morrendo Agora a gente usa o Clock of Shed Porque é tudo dano mágico Aqui E Falou Muita árvore aqui Péssimo lugar pra batalhar Desculpa moço É né Que você matou os negros É Tô ligado Tá Só que essa adaga não é sua Né É então Mete Muito obrigado moço Ó Ó Ó Ó Ó Que louco Uh Gnominha Pamparabampampam Pampampam 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 Ó Que bonito Yes É Tô Gnominha assim É né Agora você tá de boa Com o negócio Ah não Relaxa Eu salvei o mundo Do 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 Deathwing Eu salvei o mundo Do Lich King E ainda você não confia Não Tranquilo Mano De verdade Era pra eu falar assim Tipo Sua esposa tá te traindo O cara fala Tudo bem Eu mato minha esposa Sério Véio Eu fiz tudo Pra vocês Tudo Só não sou o rei Porque eu sou um gnomo Uma gnomo Na verdade Ela faz Ha 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 Agora é só É só Baboseira De Falar Basicamente Mas a gente vai lá É Olha o taurinho gigante Aqui no beta Não sei se sabe Porque vocês compram Item lendário Aqui Tá vendo os itens lendários Que bonito Tá Deixa Não precisa Eu não preciso Ficar mostrando beta Pra vocês Lembrando que a gente Entra mostrando Nossa insígnia Agora a gente entra aqui Nossas armas estão aqui Tá vendo que ela vem Sem nada Você tem que descobrir Isso aqui E vamos usar isso Aqui A gente anda mais rápido Por causa do nosso talento A gente tá com o talento De andar mais rápido A gente só vai entregar ali Mas é isso gente Enquanto isso Eu vou agradecendo vocês É É isso Tá Esse foi o artefato Do Rogue Assassination A gente ainda vai fazer O do sub E do Combate Tá Em seguida A gente só vai entregar Isso aqui No Caceta É na É na sala Na sala Na sala Na sala E aí garona Só na vibe E agora A gente vai celebrar Ui A toast O cara contratado ali O que eu faço Sento aqui A parte mais Ah bom A parte mais difícil Da quest É sentar na mesa Ah lá Agora sim Eu tenho mais que Toast Well done E aí todo mundo Toma um pouquinho Um coisinho Agora a gente tem que Celebrar a vitória E Faz tempo que eu não bebo Claramente Não sei se Você acha que Você pode fazer Mano Você não tá ligado Ainda Mano Você já apanhou Quinze vezes Nesse jogo Fica quieta Mano Isso é invejinha Isso é invejinha Tá Um bleed Dois bleeds Rápido Vai Estunou Fica de boa Minha super arma nova Agora a gente vai dar bleed Opa 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 Ela tá com inveja Falou Ih Estunou de ABR Falou Não Volta aqui Não Ah Arregaçou Agora ficou quietinha Negaquenga Mano Vai virar meu pet Olha isso Vai virar meu pet Vai virar meu pet Zinho É Não Meno Muito obrigado É Oi tia What Não fica grossa não A gente vai lá Só pra mostrar as coisas pra vocês Pra ninguém se confundir Onde é tudo Sim Mano Não Fica Embalido A gente tem que convencer o cara Tá ligado Não Não vou dar gold pra você não Você pode dar 100 de gold pro nego Nem fodendo que eu vou dar 100 de gold pro cara E Tush 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 Ó minha arminha E é isso gente Rogue Assassination Ok Essa é a quest Super super divertida Você vê que tem o começo É Interessante Óbvio Tem algumas É Bem diferenças no começo E depois No final Aquele Tchan Que a gente ganha o super pet Não é pet Tô brincando Mas é que ela vai virar Follower Da Class Hall Certo Então é isso Gente Eu tô Meio que em cima Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima E Tush